No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, eu demorei pra trazer o vídeo hoje, vocês sabem que eu trago sempre um ou dois ou três ou quatro vídeos por dia e normalmente eu trago um de manhã, mas hoje eu tive que ir na desgraça do banco da caixa, fila quilométrica, atendimento péssimo e então estamos nós, cheguei em casa agora, mano, próximo das 5 horas da tarde, é inacreditável mas enfim, vamos falar então, cara, eu tô pistola, eu tô pistola, porque eu vou falar a primeira notícia ruim, tá, eu tenho uma notícia boa, minha notícia ruim a primeira é sobre o STJD ter recusado, ter negado já de primeira o pedido do Grêmio, da anulação da partida caras, negaram, falaram não, que mano, não cabe esse pedido do Grêmio pra essa situação que, segundo eles, não é cabível, não é cabível esse tipo de argumento, mano, ah, velho, na moral, velho, na moral, cara, nem pra passar os áudios da equipe de arbitragem eles se prestaram tem coisa errada aí, meu amigo, tem coisa errada aí, meu amigo não sei não, hein, velho, não sei não cara, ó, seguinte a decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, Otávio Noronha, diz que não houve erro de direito neste caso olha, olha as falas que usaram no texto, ó o próprio requerente em sua exordial, embora tenha esforçadamente tentado por vezes tangenciar e fazer parecer que não acaba ao fim e ao cabo por revelar que pretende, nesta via estreita de fundamentação vinculada discutir o suposto erro de interpretação na aplicação de dois cartões vermelhos e da não marcação de duas penalidades máximas pela arbitragem e não um erro de direito então tá falando que foi um erro de interpretação mano, erro de interpretação é o escambau, velho pelo amor de Deus por que que existe o VAR, meu amigo? tá aí, e outra coisa que eu não entendi, cara e por que que não passaram os áudios? até onde eu sei, não foi repassado os áudios que foi pedido pelo Grêmio porque, mano, só viram o pedido ali e ó, não, negamos, não vai ter nada por que que não passam os áudios? Por quê? isso aí tá muito mal explicado, mano o Grêmio vai recorrer, eu tenho quase certeza e cara, não quer anular? Beleza me passa os áudios da equipe de habilidade que o Grêmio tem direito disso, cara a gente tem o direito de saber o que que foi falado vamos ver o que que eles falaram? vamos ver o que debateram? quando aconteceu o lance? eu quero ver isso aí, cara eu sei que toda a torcida gremista também quer tá? e a outra notícia, mano é sobre Diego Churim que o recuo estratégico do Grêmio deu certo deu muito certo como o Serro tá precisando da grana ele vai negociar, então, o Diego Churim com o Grêmio o valor que eles estavam pedindo era de 2 milhões de dólares aumentaram pra 3 milhões de dólares o Grêmio falou que é impossível, que eles tem eles tem o teto ali pra pagar de 1 milhão e 600 mil é o máximo que chegariam e, a princípio, é esse valor que foi acertado em breve, essa semana é pra ele estar sendo anunciado isso também foi dito pelo Eduardo Gabardo da ZH Esportes então, a gente pode esperar sim pelo Diego Churim aí no Grêmio e a gente vai saber os valores em breve então, a princípio nada mais impede sobre o caso do advogado lá que ele tá com processo e não sei o que mano, esquece porque não tem nenhum decreto nada fazendo com que ele não seja transferido, né para para outro país a não ser o o Paraguai não tem isso então ele pode se transferir beleza? mano então a princípio Diego Churim é o nosso primeiro reforço ainda bem, né cara ainda bem a gente tá precisando de um retroavante ah, o Diego Churim não é o nome para o Grêmio eu sei que tem muita gente que vai falar isso ah, não é nada ah, não sei o que mano eu prefiro o Diego Churim da vida do que ficar com o Diego Souza e só tá ligado? a gente tem que ter mais um retroavante, cara é fato tá? vou mandar um salvezão pra vocês tem bastante salvez pra mandar, velho vocês, ó se puxaram hoje, hein então vamos pro salvezão aí pra vocês salve pra todos vocês Grêmio 1903 salve pra Canoas aqui do ladinho de Cachoeirinha Eduardo Franzen Brajos Schmidt GG Alan Cadu FF um salve pra Itaqui também Marcelo Fernandes um salve pros filhos do Marcelo tamo junto, irmão é nóis UKJJ Bacrep 23% um salve também pra Miguel Bauer Jean Rampeloto Grêmio Noticiário Lucas Oliveira Daniel Dionísio Guilherme Bortoloso Santiago e Grêmio tamo junto Diego Souza Marcos Schuster Creutz salve pra Fortaleza Ceará aí sim, mano Eduardzeiro HR Rafael Souza Del Lomo Alisson Martins 021 tá sempre aí tamo junto, meu irmão Cabeção Cabeção Knives Out Nelson Pocelti Grêmio Notícias FC Alan Daniel Portal Cleison Castilho pra Bagel um salvezão Lucas Machado Estevam Félix de Freitas abraço aí pra Santana da Boa Vista Rio Grande do Sul Arthur Vinícius Correa parabéns pelo conteúdo desejo tudo de melhor pra você continue melhorando que o sucesso maior virá muito obrigado, meu bruxo muito obrigado Rai TV um salve pra cidade encruzilhada do sul Fumante Maconha vencida tá sempre aí também Gabriel Borba tamo junto Luan Aleph e Luca Luquinha Channel forte abraço pra todo mundo se inscreve no canal galera em breve vamos ter mais vídeo aí, tá? então se prepare que hoje vamos ter pelo menos mais um 2 ou 3, hein? assim espero fechou? é nóis, gurizada até o próximo vídeo e não esquece de se inscrever acho que eu já pedi isso mas rumo aos 200 mil inscritos falou foi tchau